Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu conheci a Layla pela internet e por coincidência morávamos na mesma cidade, porém em bairros diferentes. E para minha surpresa, ela morava no bairro onde morava a maioria dos meus amigos. E para tornar as coisas mais interessantes, descobri que ela era a prima do meu colega Marquinhos. E sem nunca tê-la visto pessoalmente, eu já estava completamente apaixonado por ela. A Layla era linda, sabe, daquelas garotas que param o trânsito. E eu queria muito encontrá-la pessoalmente. Mas quando ela percebeu o meu interesse, se fez de difícil e me deixou na expectativa, olha, por um bom tempo. E quando finalmente mencionei ao Marquinhos que tinha conhecido a prima dele pela internet, ele não acreditou. E afirmou que nem passava pela cabeça dele que a Layla frequentava salas de bate-papo. E me desejou boa sorte, alertando que haviam muitos outros rapazes interessados nela. E quando finalmente ela concordou em me encontrar, mal consegui dormir de tanta emoção. No dia seguinte me arrumei todo, cortei meu cabelo, vesti a minha melhor roupa, coloquei meu boné, calcei o meu melhor tênis e até dei um trato na minha moto. Eu queria impressionar a Layla, especialmente sabendo que ela tinha vários outros pretendentes interessados. O nosso primeiro encontro foi cheio de beijos, abraços e carinhos intensos. E não conseguimos nos desgrudar. Era como se estivéssemos no meio de um terremoto de tão forte que era a nossa conexão. A garota que eu havia acabado de conhecer pela internet já estava me chamando de amor e de vida. E quando nos despedimos, ela disse que gostaria de me ver no dia seguinte. E nem bem cheguei em casa e ela já me ligou, perguntando como eu estava e que tudo entre nós havia sido exatamente como ela tinha imaginado. E em uma semana que estávamos saindo, a Layla me preparou uma surpresa. Ela apareceu em casa e fez amizade com a minha mãe e os meus irmãos. E quando eu cheguei do trabalho e a encontrei sentada tomando café com a minha família, confesso que levei um susto, mas fiquei feliz com a presença dela. E a partir desse dia, iniciamos o nosso namoro oficialmente. Quando fui conhecer a família dela, o pai da Layla me fez uma série de perguntas. Ele quis saber sobre o que eu fazia, onde trabalhava, quem eram os meus pais e se havia vícios na minha família. Foi como passar por um interrogatório interminável. E se não fosse pela mãe da minha namorada, acho que ainda estaria respondendo as perguntas dele até hoje. E nos nossos 15 dias de relacionamento, a Layla me levou para comprar um par de alianças. Confesso que fiquei até sem jeito, pois eu não estava esperando avançar tão rapidamente com as coisas. Mas ela foi tão convincente que acabei comprando um par de alianças de compromisso. Olha, a minha mãe achou aquilo um absurdo e me alertou para tomar cuidado, pois tudo que era demais acabava sobrando. Mas eu estava feliz, a Layla me fazia tão bem, poxa. Eu adorava a energia dela, a disposição e o jeito carinhoso com que ela me tratava. Eu nunca tive uma namorada, uma garota como a Layla. Além de tantas virtudes, ela ainda era linda. Eu fiquei realmente encantado por ela. Depois do episódio das alianças, o mais surpreendente foi quando a Layla um dia apareceu para dormir em casa. Ela trouxe uma malinha e comentou com a minha mãe que iria passar aquele final de semana conosco, já que os pais dela tinham ido viajar. E naquele momento, eu percebi que a minha mãe não gostou muito da ideia, mas mesmo assim permitiu que a minha namorada ficasse. A Layla se instalou no meu quarto e então começaram os desentendimentos. A minha mãe deixou claro que se a Layla quisesse dormir em casa, deveria ficar no quarto da minha irmã, pois na casa dela, o filho não dormia com a namorada. E a Layla disse que a minha mãe estava exagerando e que não era para tanto. Houve uma discussão acalorada entre elas e eu tive que intervir para evitar que a situação piorasse. Convidei a Layla para ir dormir na casa dela, já que os pais não estavam. E nós dois podíamos ficar lá de boa, mas ela começou a inventar várias desculpas. E quando finalmente saímos para dar uma volta, ela me confidenciou que seus pais estavam em casa e que na verdade ela só queria estar perto de mim, sentir a minha pele, o meu corpo. E como não deu certo, ela preferiu que eu a deixasse em sua casa. Sinceramente, eu não sei se eu a xingava pela mentira ou se eu a amava ainda mais. E quando voltei para casa, a minha mãe pediu para conversar e desabafou. Ela disse que não queria mais a Layla em casa, pois a considerava invasiva, desrespeitosa e o incidente entre elas mudou completamente a sua percepção sobre a Layla. A minha mãe garantiu que não conseguia mais ver a minha namorada como a mocinha bondosa que ela aparentava ser. Bom, eu nem comentei com a Layla o que a minha mãe havia dito. Em vez disso, sempre que ela sugeria vir à nossa casa, eu arranjava uma desculpa para evitar problemas, já que com a minha mãe era 8 ou 80. E comecei a ficar incomodado, porque a Layla me ligava constantemente, mesmo enquanto eu estava no escritório trabalhando. E por atender o telefone repetidamente, imagina, o meu chefe ficou irritado e me pediu para conversar com a minha namorada somente após o expediente. E quando eu expliquei para ela que não precisava me ligar de meia em meia hora, a Layla ficou brava e disse que eu era igual aos outros. Chorou, fez um dramalhão, que eu pedi para ela esquecer tudo e que eu resolveria as coisas com o meu chefe. E a Layla continuou me ligando para falar absolutamente nada. Depois, ela começou a querer me proibir de jogar bola com os meus colegas nas quartas-feiras. E isso causou uma grande briga, pois o futebol era a única coisa da qual eu realmente não queria abrir mão. Eu amava jogar bola com os meninos, poxa! No entanto, de tanto ela insistir e aparecer na quadra onde só tinha homens, eu acabei cedendo e parei de jogar. Não que eu seja machista, mas quando ela aparecia, os outros caras até deixavam de prestar atenção no jogo para ficarem de olho nela. E eu até ouvi quando o outro jogador a chamou de gostosa. Eu não briguei com ele, mas porque, sinceramente, ela era. Bom, a Layla voltou a frequentar a nossa casa, mas a minha mãe evitava ficar perto dela. A conversa entre as duas era pouca. E uma vez, a minha mãe falou que ela precisava se tratar, porque com certeza faltava um parafuso. E deixou claro que não apoiava mais o nosso relacionamento. E a Layla virou para a minha mãe e disse que a opinião dela não importava e que ela iria ter que a engolir. Mas a minha mãe afirmou que não iria engolir nada e pediu para a minha namorada não pisar mais em casa. E a partir daí, o nosso namoro começou a se desgastar. A Layla passou a querer me controlar em tudo, tentando me colocar contra a minha mãe. Com apenas dois meses de namoro, eu já não suportava mais o controle excessivo da minha namorada. E decidi terminar. Porém, a Layla não aceitou. E no dia em que eu disse que não dava mais, ela ficou furiosa. Ela me arranhou, afirmou que eu não podia fazer aquilo com ela, pois a sua vida girava em torno de mim. Disse até que se eu a deixasse, ou eu ou ela teria que morrer. Olha, as suas palavras me assustaram muito. Mas eu fui firme e saí da casa dela descompromissado. No entanto, mal cheguei em casa e o meu telefone já estava inundado de mensagens da Layla. Ela estava desesperada, dizendo que estava disposta a mudar, pedindo para eu reconsiderar. Alegou que as palavras ditas foram fruto da raiva. E se eu lhe desse uma chance, ela mostraria o seu outro lado. Eu até fiquei balançada. Poxa, eu gostava da Layla. Mas quando eu me lembrava do comportamento, eu sentia a vontade de ficar longe e por isso não voltei e nem respondi nenhuma das mensagens. E a Layla? Ela começou a me perseguir, aparecendo nos lugares onde eu estava. E quando me via conversando com alguém, ela se aproximava, insistindo que eu tinha compromisso com ela. Além disso, ela até insinuou estar grávida. E diante dessa situação, senti a necessidade de confrontá-la na frente de seus pais. E expus que a insinuação de gravidez só poderia ser se o meu dedo fosse fértil, pois a gente não tinha tido nenhum contato íntimo ainda, já que todas as vezes que eu insistia, ela dizia que não estava pronta ainda. Então, era só amassar os mesmos. E quando eu pensei que finalmente estava livre da Layla, ela me convidou para conversar em sua casa, dizendo que queria paz. E eu mesmo relotante, decidi atender ao pedido. Afinal, ela parecia tão sincera. Estacionei a minha moto no portão da casa dela e ao me ver, ela me pediu para aguardar. E para minha total surpresa, ela retornou com uma panela de óleo quente. E sem piedade, jogou em mim. Meu Deus! Naquele momento, eu gritei de dor, enquanto a Layla permanecia impassível. Ela gritava comigo, insistindo que era para eu aprender a não fazê-la passar vergonha. Como os pais da Layla não estavam em casa, eu fui socorrido pelos vizinhos e levado às pressas para o hospital. E lá, eu fui encaminhado diretamente para a emergência. Eu me senti dentro de um pesadelo horrível. Era muita dor. A minha barriga ficou vermelha, inflamada, bolhas enormes se formavam. E cada toque, cada curativo era uma agonia sem fim. Quando a minha família soube do terrível acontecido, todos correram para o hospital em desespero. A minha mãe foi tomada pela fúria e foi atrás da Layla. No entanto, ao chegar à casa dela, descobriu que a Layla já tinha ido para a casa de parentes. Os pais da Layla ficaram sabendo da monstruosidade da filha através da minha mãe. E ficaram perplexos, prometendo ir buscá-la. No hospital, eu fui submetido a uma série de procedimentos dolorosos, inclusive limpezas frequentes nas queimaduras, enxertos de pele e tratamento para controlar a dor intensa. Além da dor física, eu também enfrentei um turbilhão de emoções, sentimentos de raiva, tristeza, e tentava entender como alguém poderia causar tanto sofrimento a outro ser humano assim, por conta do ego ferido. A minha mãe sugeriu registrar um boletim de ocorrência contra a Layla, mas eu decidi não prosseguir com aquilo. Naquele momento, tudo estava sendo demais para mim e por isso pedi a ela para deixar o assunto de lado. E foram meses de idas e vindas ao hospital, suportando dores insuportáveis. Para ser sincero, eu nem gosto de lembrar desse período. Os pais da Layla agradeceram por eu não ter registrado um boletim contra ela e se colocaram à disposição para ajudar de qualquer maneira possível. Eles ofereceram comprar remédios, me levar ao hospital, mas eu, eu recusei a oferta. Naquele momento, eu só queria distância de todos. Através do primo da minha ex-namorada, fiquei sabendo que ela estava passando por tratamento, pois descobriram que ela tinha um transtorno. Eu fiquei bastante tempo traumatizado e pensei que não iria suportar as marcas que estavam no meu corpo. Mas hoje, quando olho as cicatrizes, percebo o quanto fui forte e superei e que Deus guardou a minha vida. Sabe, nunca mais eu vi a Layla pessoalmente, mas o Marquinhos me mantinha informado sobre os seus passos. Ele me contou que os pais dela decidiram se mudar devido aos comentários. Inclusive, nem mais em festa de família eles apareciam. Enfim, o tempo passou e eu desenvolvi até um certo medo de me envolver novamente. Para ser honesto, eu evitava ao máximo me aproximar de outras garotas. No entanto, como diz o ditado, toda panela tem a sua tampa, a Sara entrou em minha vida. O meu colega de trabalho, o seu Adhemar, me convidou para dar uma olhada em uma moto antiga que ele possuía. Uma verdadeira relíquia. E eu fiquei empolgadíssimo e não hesitei em aparecer em sua casa. E para minha surpresa e felicidade, encontrei o meu grande amor. A Sara me conquistou com a sua tranquilidade e calma. E aos poucos fui conquistando também o coração dela. Nos apaixonamos de verdade, mas não era aquela paixão desenfreada. Era algo tranquilo e gostoso entre nós. Sara não tinha pressa para nada. Para ela, tudo precisava ser pensado e conversado. E depois de um ano e meio de namoro e noivado, nos casamos. E logo em seguida, a minha esposa ficou grávida. Mas, infelizmente, enfrentamos dificuldades para manter a gravidez. E ela sofreu abortos espontâneos. E diante desse cenário, começamos a considerar a possibilidade de não ter mais filhos biológicos. E decidimos abrir nossos corações para a adoção e ficamos na fila de espera. E durante esse período de espera, a minha esposa engravidou e nós fomos abençoados com o nascimento do nosso primeiro filho, Danilo. Dois anos depois, o pequeno Davi veio ao mundo. E em 2023, finalmente, a nossa tão esperada filha do coração, que hoje é o nosso maior tesouro, chegou para completar a nossa família. e o nome da minha princesinha é Yasmin.